E já que o assunto é verão, vamos para a previsão do tempo? Vamos nessa. E pelo jeito a programação do SESC, né, está garantida com esses dias de sol e calor que estão fazendo aqui em São Paulo. E quem vai confirmar essas informações é a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Fernanda. E aí, Fernanda, como ficam os próximos dias? Boa noite, Lu, Laerte, para todo mundo que nos acompanha. Pode contar. Muito sol, calor, só que com umidade do ar em baixa. Aqui em São Paulo, essa abertura do tempo provocou uma mudança rápida na qualidade do ar. Bastaram dois dias sem chuva para os monitores da CETESB, que verificam a poluição, já ficarem amarelo aqui em algumas regiões, como na região central, zona oeste e também norte de São Paulo. Hoje não tem previsão de chuva para agora à noite, amanhã também não. O sol volta a brilhar forte, com poucas nuvens no céu e ainda vem mais calor. Amanhã faz de 17 a 31 graus. As chuvas devem retornar para a capital paulista no fim de semana, quando a propagação de uma frente fria pelo oceano ajuda a organizar as áreas de instabilidade sobre o estado. Sábado ainda faz muito calor, com máxima também, chegando aos 31 graus. E aí as pancadas chegam no período da tarde. E no domingo é grande o risco de temporais. O acumulado previsto é de 30 milímetros e a máxima 29 graus. Para o estado de São Paulo, a previsão para essa sexta é de tempo muito aberto sim. Muito sol e calor em todas as regiões e pancadas isoladas lá na faixa norte, na divisa com Minas Gerais. No destaque, então, algumas cidades do interior. Em Campinas, a chuva também dá uma trégua depois de dias de recorde, máxima amanhã de 32 graus. Já a Votuporanga, Bauru e São Carlos tem pancadas isoladas e calor entre 31 e 34 graus. Não chove amanhã no litoral de São Paulo, em Santos, dias de poucas nuvens, máxima também de 31 graus. No sábado, o tempo começa a mudar, mas ainda vai dar para aproveitar parte do dia ao ar livre. Amanhã eu conto mais detalhes sobre essa nova frente fria que vai chegar ao estado. Combinado, então, Fernanda. Até lá. Obrigada. Boa noite. Boa noite.